Tá gravando, tenho que ver se tá gravando porque aqui é foda, mano. Mas sim, eu tô gravando. Ô, eu sou o Romain, tamo aqui de volta pra mais um vídeo, mano. Basicamente, o Kazuya, um cara que eu nunca reagei um som dele, ele soltou um som do Albedo. De Ben 10, tá ligado? Não tem como não reagir, eu ouvi, eu falei, mano, preciso. Mas enfim, vou dar uma reagem no som do Kazuya. Fiquei a técnica do Kazuya. Vocal pelo Kazuya, composição pelo cor... Ok. Composição pelo Corona pro Takaba. Mix e macha dual K. Interessante. Instrumental pelo LHZ, guitarra do Hiroto. Edição do Zouk, do LHZ, do Kazuya, do Deku e do Tenison. Saber que eu tinha vídeo do Kazuya em algum lugar. Caso é editor. Tambor do Shoto. Shoto TDRK. Shoto Doroki. Ilustração pelo Skit. Então, sem muita relação, deixe seu like, se inscreve no canal, seja bem-vindo. Comenta que mais vídeos você quer ver. Se você se inscreve no canal, você ganha dois centímetros de pau de chance de ganhar mais namorada, suave? Então, primeiro link aqui na descrição, canal de lives da Twitch, cola lá que a gente tá sempre um, suave? Play. Bora e foda-se. Opa. Glória a nossa raça sou. Galvâniano nato. E por direito quero esse relógio ao meu lado. Então escolhe bem, bem. Porque eu vou ser brutal. Melhor luta bem, sem. Porque vai ser por bem ou por mal. Se agora é melhor pra isso for. Quem não supere é inferior. Vale sua vida, vale sua casa. Vale seu mundo, vale sua raça. Lento demais, fraco que dói Esse é o poder de quem chamam de herói Passou na hora de devolver No fim nunca vai usar todo o seu poder Penso muito e posso DNA composto Corrompido pela sincronização Não tem esse direito Não vou ficar na visão Se assim deseja Tá na hora de virar Supremo DNA Corrompido Galvânia não beijou Humano inferior Ben Tennyson Calma, tem muita coisa pra falar, mas primeiro eu vou ter que ressaltar aqui Mas eu tenho TDAH muito forte, então eu vou esquecer de falar as coisas pro final Basicamente o que eu queria falar É sobre ele lançar É hora de vila... vila É hora de virar vilão Porque o Ben Tennyson fala é hora de virar herói Aí ele falou é hora de virar vilão Caralho E a edição desse refrão puta que me pariu né Então me dê O homem que quiser não sabe usar esse poder A mentir não tem limite É forte mas somar Vamos na frente Evoluo o mar Corpo e mente Cabelos grisalhos Meus olhos vermelhos A jaqueta rubra Como pode ser Cometi um erro Fui sentenciado E minha punição É ser como você Não pode ser só um Se eu fiz melhor Eu faço bem mas quem decidiu isso é um tolo maior do que o Ben Façamos nossa união Se não que eu relógio Mate o cara ou doentão E essa é a solução Sou supremo Não tem medo Mas te juro Não vou segurar Um soco na cara Basta já não é mais ameaça Ben Tennyson é mesmo Só mais um tolo vou Penso muito e posso DNA composto Corrompido pela Sincronização Como pode um tolo destruir o meu relógio Isso é uma ameaça Que ele volta pra lá Sou supremo Esse refrão ficou do caralho Galvânia não tem dor Mano inferior Ben Tennyson Você não é digno então me der Você não sabe usar esse poder A mentira não tem limite É forte mais que o mar Vamos a frente Evoluo o mar Corpo inmate Foda Foda pra caralho 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 Tá bom Mano Eu não achei que os cara ia soltar um som do Albedo Quem soltou foi o Kazoo E Kazoo você merece um prêmio Eu juro pra você que você merece um prêmio Tipo eu to vendo muita rapazela gostando do Ben 10 Mas mano eu falei Porra tem tanta rapaziada do Ben 10 Tipo o rock Ta ligado Aquele lá do Homem Anniversary O cara foda Vale a pena fazer um som dele E o Albedo O cara soltou um som do Albedo Ficou muito pica A edição do refrão E basicamente mano Isso aqui foi o que mais me pegou Isso aqui foi o que mais me pegou Se assim deseja Ta na hora de vir Super Ta ligado Ta ligado Ta ligado Muito foda E a edição do refrão A edição do refrão foi um bagulho surreal Eu achei muito foda Rapaziada a edição teve um puta de um trampo Eu gostei pra caralho do som do Kazooia Tipo ele tem um puta de um potencial Óbvio Só que tem que ter DH né mano Então basicamente Os elogios que eu tinha pra fazer Basicamente eu esqueci Mas o que mais me dá ênfase na mente agora é A edição foi muito foda A letra que ele faz A forma que ele canta Ele me lembra alguém cantando Eu só não lembro quem Mas ele me lembra alguém cantando E cara Ele escolheu um personagem foda pra fazer som Que foi o Albedo E Kazooia Você vai me dar hoje